Uma operação foi desencadeada pela Polícia Militar, a PM, e resultou na prisão de um homem de 27 anos e na apreensão de arma de fogo. A ação policial teve como propósito o cumprimento de mandados de busca e apreensão com o objetivo de prevenir crimes de homicídio e combater o porte ilegal de arma de fogo em Coromandel, cidade que fica a 166 quilômetros de Uberlândia. O trabalho foi realizado depois do recebimento de denúncias, por meio do Disque Denúncia Unificado 181. A operação policial resultou na apreensão de uma arma de fogo, 12 munições calibre .32 e vários celulares. Além dos materiais apreendidos, o foragido da justiça foi preso e outros dois suspeitos foram conduzidos por porte ilegal de arma de fogo. O trabalho contou com o apoio da equipe de rondas ostensivas com cães Roca, da 10ª Região de Polícia Militar, a RPM, e da tropa de motociclistas de patrocínio.